Teve uma questão de ordem que já foi respondida verbalmente e a senadora refeita essa questão de ordem e eu já preparei uma nota técnica para em seguida ler essa nota técnica que é ela pedindo medidas no sentido de que os advogados tanto da defesa como advogado da acusação não possam se expressar em assuntos que não estejam contidos na denúncia 1-2016 e nem também em nenhuma hipótese fazer qualquer papel de senador na comissão. Então nós já havíamos respondido essa questão determinada de que esse procedimento não poderia existir como na realidade não está existindo, enquanto eu estive presidindo não tenho conhecimento desse fato porque na realidade desde que eu dei essa determinação a advogada Janaína realmente não falou nada que não fosse o que pudesse ser falado pelo advogado da acusação.